Bom galera, olha nós, indo, fazendo, tornando o pesqueiro Jacutinga Mais uma aventura aí, olha Vai caminho, solta aí Isso aí, na frente lá está Jucapega, Marquinhos e mais um doi lá, que eu não sei quem é o nome dele É isso aí, vamos lá e volta aí Seja consciente Obrigado Foi embora Olha o sol vem nascendo, o dia clareando, pai e filho prepara a traia pra pescar O rio caudaloso está nos convidando, no poço cevado Fala rapaziada, aqui no pesqueiro Jacutinga, nosso amigo Prazer vai fazer o filé da tilapa aí, pra vocês verem E aí vai sem corte, viu O Prazer é desenrolado Tá moendo, chama Aí o frango vai já no couro Isso é o frango, ó Esse aqui tem que colocar luva, mas dá nada não Ó o frango Tô sem luva, você quer que eu faça o quê? Banha luva, filho Com paciência, tem que ser ouvido Querendo fazer sem luva, mas não dá não Cura coisa dele É difícil Aí agora é fácil Olha lá o frango, ótimo Tchau 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 Aqui é o bacon rapaziada ó, manda um salve aí bacon, pede um like aí bacon, ó eu quero like se não vou quebrar o feno pau. Olha aí o seu magacutinho aí. Tá moendo. Tá moendo. Pode ser espinha não né Bruno? Isso é sem espinha. É importante eu. Deixa desenrolar do mesmo hein rapaz. Pode levar na praia, vai lá pra você. Vou levar na praia. Não é o material, não é o coisa, é o material, não quero o grande, eu quero a redinha. É aqui, Juliano? É, esse pano aí, ó. Comprou esse aqui pronto ou mandou fazer? É. E mandou fazer? Pode aguar? Tem, tem. Cole. 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 Rapazes, quatro minutos e vinte e cinco, hein? Três filé, três tilápia, arrancou rapidão? Que negócio. Isso aí, rapaziada. Olha aí, os pescadores aí. Jucapega, Marquinhos, Rodrigo, Bacon, Praça, Frango. O Osni tá lá no carro dormindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.